Olá, eu sou o deputado estadual Mauro de Nadal e hoje vou mostrar a vocês os nossos dois gabinetes. Aqui nós estamos no gabinete da presidência. Me acompanhe. Chegando no gabinete, a nossa recepção recebe as autoridades, recebe os visitantes, recebe as nossas lideranças para fazer os encaminhamentos. Vamos em frente. Nesta sala nós temos o Claudio Larentes, que é o Nini, que coordena todos os convênios que vêm dos nossos municípios para o governo do estado de Santa Catarina. E aqui nós temos a assessoria jurídica do gabinete da presidência e a secretária-geral da presidência da Assembleia. Um passinho para o lado, nós vamos entrar no gabinete da chefia de gabinete da presidência. E hoje, para a felicidade, temos também a coordenadora do cerimonial da casa, despachando eventos que a Assembleia Legislativa vai realizar nos próximos dias e meses. Aqui temos a Simone, que cuida de toda a agenda da presidência. Assessoria de imprensa, nesta sala, não temos ninguém, porque todos estão acompanhando, nesse momento, as nossas filmagens. Uma pequena sala de reuniões, para que nós possamos reunir deputados, lideranças, fazermos as reuniões da mesa diretora, nesse ambiente, e até mesmo recepcionar autoridades, quando eles vêm visitar a presidência da Assembleia Legislativa, autoridades nacionais e internacionais. E vamos ao gabinete da presidência. Antes disso, eu gostaria que vocês olhassem essa histórica fotografia da primeira composição da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E aqui estamos no gabinete da presidência, onde nós iniciamos os nossos trabalhos bem cedo pela manhã, e muitas vezes saímos daqui já à noite e não conseguimos nem acompanhar o que aconteceu lá no lado de fora. Se choveu, fez sol durante o dia. Mas essa é a nossa missão, que a gente desenvolve com muita alegria. Mas tem mais um espacinho que eu preciso mostrar para vocês. Me acompanhem. Como disse, que a gente chega cedo e sai tarde, obviamente que o almoço também acontece por aqui. Então nós temos uma outra sala aos fundos, onde é servido o almoço para o presidente e também alguns deputados, alguns convidados, algumas lideranças, com uma equipe competentíssima que nos acompanha, que é a nossa equipe da Copa, que nós vamos pegar todos eles de surpresa nesta manhã. Porque eles estão aqui organizando as coisas, aqui eles cuidam de toda a presidência, do almoço, dos cafés que são servidos aqui na Assembleia Legislativa. E aqui nós temos a Casa Militar da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A Casa Militar é responsável por toda a segurança do parlamento catarinense, dos parlamentares e toda a organização dos eventos que acontecem no interior do parlamento catarinense e até mesmo nos acompanhando em vários eventos por todo o estado de Santa Catarina. E como falei a vocês, são dois gabinetes. Onde nós estávamos é o gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa. E este aqui é o gabinete de apoio, gabinete 103, gabinete do deputado Mauro de Nadal, cujas atividades irei desenvolver a partir de 1º de fevereiro, aqui deste gabinete. Mas a nossa equipe já está aqui trabalhando desde o início dessa legislatura. Vamos entrar? Aqui também temos a recepção e é um moço muito competente que nos auxilia, nos ajuda a recepcionar nossas lideranças de toda a região. Bom dia, bom dia. Aqui é todo o gabinete de apoio. Bom dia. Bom dia. Cada um dos nossos servidores aqui é especialista em uma área de atuação. Nós cuidamos dos mais variados temas que envolvem o desenvolvimento do nosso estado de Santa Catarina. Vamos em frente. Aqui nós temos o gabinete do chefe de gabinete, do gabinete 103, do deputado Mauro de Nadal, Olavo. Me acompanha desde 2011, desde o primeiro mandato, chefiando o nosso gabinete parlamentar. Há algumas pequenas recordações do nosso tempo, de andança por todo o nosso estado de Santa Catarina, recordações bacanas, importantes. E aqui é o gabinete, então, do deputado Mauro de Nadal. Um gabinete com uma mesa para a gente poder fazer as nossas conversas com as pessoas que nos visitam, um pouquinho da nossa trajetória aqui na parede, as nossas eleições, desde a primeira eleição para deputado estadual. Alguns títulos de cidadão honorário que recebiam alguns municípios aqui do estado de Santa Catarina, todos eles tratados com muito carinho. E aqui, algo que recorda o nosso início na política, a primeira disputa para prefeito, no ano de 2000, e a reeleição a prefeito lá do nosso município de Cunhaporã. Então, esse é o nosso cantinho, o cantinho que a gente recebe com muita alegria, todos os nossos amigos, nossos líderes, as pessoas que visitam a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Sejam sempre todos bem-vindos. E aqui a gente procura dar o máximo do nosso trabalho para fazer com que você, cidadão catarinense, possa sentir orgulho dos parlamentares que você elege, mas, acima de tudo, possa também ver aquilo que são as suas pretensões serem bem encaminhadas. Estamos juntos nesta luta. Música Música Música